Olá pessoal, depois de tanto tempo mais um vídeo sobre o livro de Enoch Antes de mais nada, aliás, antes de tudo, o certo é falar antes de tudo Eu queria fazer uma propaganda de um canal de um amigo meu Chamado Esaías Navi Ele vai fazer um amanhã, sexta-feira Eu estou gravando esse vídeo aqui quase meia-noite, praticamente Então é amanhã, sexta-feira, 30 de agosto, às 20 horas O canal é este O título da live é Judas citou o livro de Enoch Canal Esaías Navi, traço Ciclo da Terra Sexta-feira, 30 de 8 de 2024, às 20 horas Quem quiser, vai ser um bom Ele promete fazer um belo trabalho, provando que Judas citou realmente o livro de Enoch Como escritura sagrada Ele pretende fazer também um bom trabalho sobre o livro de Enoch E eu aconselho vocês a participarem da live Eu também não quero perder essa live por nada Então fica essa dica Eu acho que vale a pena para quem quer aprender mais sobre essa polêmica Na verdade é polêmica fabricada Quem lê a epístola de Judas Não tem a menor dúvida Então fica a dica Ainda mais numa época que Eu não consegui ainda publicar Reditar a minha edição do livro de Enoch Foi publicado em 2015 Esse aqui é um livro Esse aqui é o exemplar que eu estou usando para Riscando e tal Para as alterações E eu quero deixar claro uma coisa Esse aqui foi prefaciado por O doutor James H. Charlesworth É prefácio por ele Atrás teve um endorço do pastor Também um trecho do próprio professor Charlesworth Também do pastor Luiz Sayão Então assim Eu queria Deixar umas coisas claras Eu já falei isso em vários vídeos no início Mas eu não fui assim muito incisivo Mas A editora Thomas Nelson está para publicar Uma edição do livro de Enoch Uma edição do professor Nix Burke Eu tenho informação que Eu achava que seria as duas coleções Até lá em cima amarelo Dois volumes Eu já fiz um vídeo sobre isso Mas me informaram que seria uma edição Do texto simples Mas vai ter Assim trabalhos de outros especialistas Que eles vão juntar né Tomara a Deus que eles mudassem de ideia E publicassem os dois volumes né Seria uma obra Fenomenal Então né Nesse Nesse Nessa toada né Que vai chegar uma literatura de peso A editora Thomas Nelson é É grande né E eles Eles tem um Eles tem um propósito De tornar Mais assim Público no Brasil Os textos Pseudepígrafos do Antigo Testamento Eles estão como Um projeto muito bom Então Eu gostaria Eu já falei isso aqui por alto Já disse né Mas eu vou Hoje eu vou explicar melhor Para vocês Porque desde que Desde a década de 80 né Final da década de 80 Quando eu comecei a Pesquisar né O livro de Enoch Dessa coleção Do Dr. Charles Worth É Foi de onde eu Ele me autorizou a publicar Só o livro de Enoch Dessa coleção Eu publiquei em 2015 Essa coleção é de Oitenta e Oito Agora esqueci Depois eu vejo Então o que acontece É Logo em seguida Não é engraçado Não Alguns anos depois Eu comentava muito Com os meus amigos Tal Tal Nesse ponto Eu vou Eu não vou Não vou assim Acusar ninguém Mas Existem sempre as pessoas Que ouvem demais E vislumbram né Um lucro e tal E foi o que aconteceu né É Mas antes disso Antes disso É Aconteceu uma coisa É A Dona Maria Helena De Oliveira Trica Ela publicou Essa Essa coleção Chamada Apócrifos Os proscritos Da Bíblia Pela editora Mercúrio Quando ela publicou O primeiro volume Constava O livro Dos segredos De Enoch Seria o segundo Enoch Aí na época Ainda na época Da lista telefônica Só os antigos Sabem disso Na época Me interessou Muito isso É Eu estava No início Ainda da Minhas pesquisas E o que eu fiz Eu comprei Aquele livro E me interessou Muito Sobre o livro De Enoch Que eu tinha Mais uma Vaga Noção De que poderia ser Aí eu entrei em contato Com a Dona Maria Trica Helena Trica E ela Perguntei sobre A origem Dessa Desse texto Que ela Publicou Ela me explicou Que ela esteve Em Londres E ela foi Numa biblioteca E ela Ela viu esses textos E ela achou Muito interessante E tirou Xerox E trouxe Para o Brasil Eu não me lembro Dos detalhes Como é que foi Não sei se aconselharam Ela Ou ela Foi atrás E ela Acabou publicando Esses textos Até eu perguntei A fonte De onde ela tinha tirado Ela não sabia direito Até que na obra Aqui nem traz A fonte Então Ela publicou O primeiro volume Segundo volume E no terceiro volume Esse aqui Que veio O primeiro Enoque Que que É comumente Chamado Livre Enoque Primeiro Enoque Esse aqui Foi publicado Em A data é importante Vocês entenderem Foi publicado Em 95 Em 95 Em 95 1995 Primeiro Enoque Então Eu tinha entrado Em contato com ela Quando ela publicou O primeiro volume Foi em 88 Por aí O que acontece Quando ela Quando ela publicou Esse volume Logo em seguida Surgiu no mercado Surgiu no mercado Essa obra Essa obra Essa aqui é Publicada pela Fonte Editorial Teve uma outra edição Acho que é a Editora Quadrante Mas Essa aqui Que deu início Essa Essa saga Dessa editora Eles publicaram Aqui Os Apócrifos E Episódipígrafos Apócrifos E Episódipígrafos Da Bíblia Pela Editora Fonte Editorial E Tudo bem Aí eu Eu lembro Que Esse aqui Foi publicado Em A primeira edição É 2005 2005 Podem ver Lembrando Esse aqui 1995 Esse aqui 2005 Aí quando Vocês vão olhar No caso O livro De Enoch É Ipsis Líteris Idêntica Idêntica A A mesma A mesma É Vocês podem olhar É idêntica O texto Deixa eu pegar Um trecho aqui Já Marcado Eu tirei A página Pegar aqui O capítulo 2, 3, 4 e 5 E o 6 Vocês podem parar depois do vídeo E confirmar 2, 3, 4, 5 e 6 Vocês podem confirmar 2, 3, 4, 5 e 6 Aqui vão os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6 também Capítulo 2 3, 4, 5 e 6 Vocês podem conferir Idêntico Ou seja Uma cópia Uma cópia Aí passou O mercado Reagiu bem A essa Essa obra É um título bonito Apócrifos E psodipícrafos Da Bíblia Aí Começaram A republicar 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 O O interessante Olha o que ele diz Eu vou ler aqui Eu imprimi Está mal impresso Mas eu vou Eu vou ler um trechinho aqui Esta obra Aqui no prefácio Esta obra No caso Esta Nessa primeira edição Não consta esse título Mas isso aqui Nas outras edições Isso aqui virou uma febre Eu vejo na internet Assim Muitos pastores Teólogos Que fazem Fizeram Lives Mostrando essa obra Foi publicada Em três volumes O volume 1 Continuou mesmo Mudou a capa Tal Mudou o prefácio Aí diz o seguinte Esta obra É dividida em cinco partes A primeira parte Chamada de Textos judaicos E psodipígrafos Foi traduzida Do livro Do livro Surpresa The Old Testament Psodipígrafos Volumes 1 e 2 Este aqui é o volume 1 só Volumes de James H. Charlesworth Deste aqui Ou seja O professor James Charlesworth Me autorizou Publicar O livro Enoc No Brasil Ele não autorizou Essa editora A publicar Esse livro Eles publicaram Esse livro Esses apócrifos Que eles copiaram Que é idêntico A Dona Maria Helena Tric Que ela trouxe De Londres Numa biblioteca Eles publicaram Ipsis litris Uma cópia exata E colocaram Como sendo Tirado Dessa obra O que acontece Em 2015 Eu não sabia disso Eu não tinha percebido Isso até Até quando Um pouco Antes de eu publicar Em 2015 Eu nunca tinha percebido Isso Eu sabia Que era uma tradução Que não Não tinha peso Acadêmico Mas Eu nunca tinha olhado Essa introdução É quando eu vi isso E para constar também Aqui tem o currículo Com o doutor Doutor James Charlesworth Todas as obras Que ele publicou Acho que são As 500 Entre artigos E livros Dá uns 500 Isso aqui está Desatualizado Ricardo Dessa As únicas obras Que o doutor Charlesworth Autorizou A ser publicada Aqui no Brasil Foram duas A primeira A primeira Essa obra aqui Jesus Dentro do judaísmo Publicada Pela editora Imago Está aqui No currículo No currículo No doutor Amacadim Coidea Rosa Do lado É E a segunda obra Que faz parte Do currículo Que ele Endossa Que está no currículo Dele É a minha edição Está em amarelo Que começa Começa com o título Do prefácio Dele Vou mostrar Para vocês Eu estou sendo assim Estou fazendo Devagarzinho Para alguns Não interessa Mas Para quem se interessa Pela Os livros De Enoque É É É bom Saber disso Então Esse aqui É o prefácio Do doutor Charles Wolf Os Os autores Dos livros De Enoque Os Einstein Anteriores A 70 Antes da era comum Que Eu coloquei Como prefácio Da minha edição 2015 Então o que acontece Circulou por aí Por muitos anos E venderam Milhares E milhares E milhares De cópias Essa coleção E As pessoas Que compram Essas obras O texto De Enoque Que está lá Ela não tem Validade Para o estudo Acadêmico Porque Por exemplo Por exemplo A profecia De Enoque Que Judas cita Na epístola de Judas Versículos 14 e 15 Essa profecia Está no capítulo 1 Versículo 9 De Enoque No capítulo 1 Versículo 9 Até o primeiro vídeo Que eu fiz aqui Eu bati muito Nessa tecla Né E a No livro de Enoque Que eles publicaram Na verdade Eu vou mostrar Da dona Maria Trica A profecia De Enoque Se você for No capítulo 1 Versículo 9 Vocês não encontram Capítulo 1 Capítulo 1 Aqui está O versículo Versículo 6 Quando você vai No Versículo 9 Não existe Termina no versículo 6 Já passa Para o capítulo 2 E essa aqui Como eu já expliquei Essa aqui É uma cópia exata Dessa edição O texto é idêntico É Eu mostrei no início Então o que acontece Não bastasse isso Não bastasse isso Essa obra Ela continuou Sendo publicada E com novas Com novas roupagem Até que Chegou nessa Agora Aqui está Uma editora nova Agora Edifique Edifique Esse aqui Vende ali na Na livraria Como é que chama? Ali na Conde de Cezedas Ebenezer Né? Lá vocês encontram Essa obra E essa obra Aqui O que ela é feita? Ela 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 Tem a junção De dois 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 Trabalhos Acadêmicos Que foram Juntados Com esse texto De Enoque Que não serve Para Estudo Acadêmico E eu fiz Uma Uma varredura Por alto Até eu imprimi Isso aqui Essa edição Tem duas Tem duas Capas A primeira Foi editada Pela fonte Editorial Vocês veem O símbolo Aqui E essa Aqui Não lembro Se foi Família Cristã Não sei Mas mudou A capa E agora Estava com essa Edifique Mas o texto É o mesmo É idêntico Então o que eu fiz Eu fiz uma varredura E vou mostrar Uma coisa Para vocês São dois Trabalhos Científicos Né Uma Pelo Pelo É Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Uma Uma feita Uma feita Por Felipe de Oliveira Guimarães Ele é Ele é Um acadêmico Inclusive Eu tenho amizade Com ele Nem sei Se ele sabe O que aconteceu Mas é É Pegar Ele Eu acho que foi Feito com A doença dele Mas ele não sabe A gravidade Que aconteceu Né Porque eles Juntaram aqui Nesse texto De Enoch Que Tem os Capítulos e versículos Tudo fora de ordem Que não tem Valia Para Um estudo Acadêmico E Colocaram o trabalho Dele no final Primeiro começaram Com Anjos Tinha um trabalho De Como é que chama Fugiu agora Feito por esse pastor Marcelo Leonardo Ximenez O título é Anjos Rebeldes É uma tese De De Doutorado De mestrado Esse pastor De Recife Uma igreja batista Inclusive Inclusive Quando eu publiquei Meu livro 2015 O pastor Saião Me pediu É Se eu pudesse Ajudar Esse pastor É Fornecendo Uma edição Um exemplar Do meu livro E eu mandei Para ele É Para Recife Inclusive Ele fez o trabalho Dele Baseado Na minha edição Um trabalho Bonito O trabalho Dele é Perfeito Aí depois Tem o trabalho Também Do Felipe Deixa eu ver Que página Aqui está São dois trabalhos A parte 2 Do Felipe Ou seja O trabalho Dos dois É baseado Em Uma Literatura Num livro De Enoque Capítulo E versículos Corretos Aí O que eles fazem Eles Nas citações Que eles fazem É verificar Capítulo Tal Versículo Tal Aí você vai Aqui no texto No próprio texto Aqui no início Do Enoque Eu vou mostrar Para vocês O que acontece Por exemplo Na página 209 Quem tiver Esse livro Pode verificar Na página 209 209 209 209 Ele faz Uma citação Aqui em cima Ele faz Uma citação Dos capítulos 93 De Enoque Versículo 1 a 10 93 De 1 a 10 Aí você vai Aqui no início Você vai achar O capítulo 93 Olha a aberração Que é isso Você vai no capítulo 93 Página 96 E lá fala Do capítulo Do versículo 1 ao versículo 10 Então começa aqui Aqui está o versículo 7 Na página 97 Aí você vira a página Contando que você Vai achar o versículo 10 Cadê o versículo 10 Já começa o capítulo 94 Então Olha o que acontece Nos trabalhos Que estão Do meio do livro Para o final São dois trabalhos Acadêmicos As citações Muitas citações Que eles fazem Para a pessoa Pesquisar No livro de Enoque Que eles colocaram Aqui na frente Não bate E isso acontece Com Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Por onze Vezes Que eu pesquisei Eu não fui Mais a fundo Porque É Até cansativo Quem tiver Essa obra Pode verificar Eu coloquei A página Página Tal Eu até coloquei No início Na página No meio Da página No começo Aí vocês verificam As citações Que estão lá Tentem achar No livro de Enoque Do próprio livro Para ver se vocês acham E isso aqui Esses livros Venderam Como água Este Esse aqui Não é isento Porque foi o primeiro Que publicou Ela Ela não Ela não prometeu nada Agora Esse aqui Que foi publicado Em Agora Em três volumes Vocês vão Verificar aqui No texto De Enoque Tudo fora de ordem Com relação A literatura Estudos acadêmicos Vocês podem pegar Já fiz vídeos Falando por alto Então eu queria Deixar claro isso Porque agora Como vai Começar a surgir Realmente Pela Thomas Nelson Uma edição acadêmica A minha edição Não sei Quando é que vai sair Porque Thomas Nelson Tem poder econômico E não é fácil Fazer uma edição Então Então enquanto a minha Não sai Eu sei que vai sair Do Thomas Nelson Eu tenho Notícia Que vai sair Uma outra obra Também Uma outra Edição Do livro de Enoque De outro tradutor Então a tendência É que no Brasil Agora Comecem a aparecer Edições acadêmicas De verdade Então eu queria Deixar claro Isso para vocês Isso em 2015 Acho que foi em 2000 Nem sei quando que foi O primeiro vídeo Que eu fiz Eu até achei interessante Eu fiz uma barredura De quantos textos De Enoque Foram publicados Isso Alguns anos atrás Acho que uns 3 4 anos atrás É E Aqui praticamente Nenhum deles serve Para estudo acadêmico Capas bonitas Tal Tal Mas Não servem Para Porque não tem uma Que não tem pedigree Não Não se sabe De onde foi tirado E a E a divisão Em capítulos E versículos É ao léu Né Cada um inventa O que quer Né Uma edição Que é interessante É essa aqui Publicada pela Editora Emus Essa edição Aqui Ela não é Ela não é De se falar mal Por quê? Porque ela foi baseada No texto Do Da primeira edição Do livro de Enoque Publicado no mundo É Do É Richard Lawrence É 1838 1828 Se não me engano Eu mostrei No primeiro vídeo Até Eu não vou Se for pegar Eu vou estourar O microfone Aqui Então Aqui são Ele tem 104 versículos É Um problema Que houve Na Tem A edição De Enoque Antiga Não tem Valor acadêmico Né Foram Os primeiros Manuscritos Que foram Trazidos Da Etiópia Mas são Edições Simples Né E De lá Se acharam Muitos Centenas De manuscritos Então Esse aqui Não tem Valor De pesquisa Acadêmica Porque você vai Encontrar A citação No capítulo E versículo Não vai bater Aqui também É uma edição Muito simples Baseada Na primeira edição Que foi achada E foi Trazida Da Etiópia Então Esse aqui É Em matéria De honestidade Não tem No que se falar Mas não tem Valor Assim Estudo acadêmico É uma edição Muito simples Simplora Na verdade Né Mas pra pessoa Ter noção Do que Do que é O livro de Enoque Então Indo pra frente Então Eu torno A fazer a propaganda Né Do canal Do Isaías Navi É Amanhã Eu não sei Se já é Se já é Meia noite Então É sexta-feira Às 20 horas Às 20 horas É nem marquei aqui Né É Às vezes grava melhor Né Às 20 horas Às 20 horas No canal Isaías Navi Círculo Da Terra O título é Judas Citou o livro De Enoque É Ele vai fazer Um trabalho Muito bom Pelo que Já Conversei com ele 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 tem uma Uma boa Didática Ele Ele é muito Meticuloso Eu acredito que vai ser Uma boa Uma boa Um bom Serviço Vale a pena Vocês assistirem E dando continuidade Então falando Do livro de Enoque Foi meio cansativa Essa introdução Mas é necessário Porque eu tenho certeza Que agora É Com o trabalho Da Thomas Nelson Viram outros trabalhos Eles tem muitas Muita bala na agulha Né Então É É bom que as pessoas Eu vejo Eu fico com dó Outro dia eu vi Até essa edição aqui Essa edição aqui É o que mais aparece Na internet É É É da dó Outro dia Num programa de debate Vejam só Um pastor lá Foi com um livro desse Meu Deus E E um lá Ainda falando Nesse caso Não Mas um outro lá Falando É Citação de Do Paulo Coelho É O Paulo Coelho Ele faz uma No Roda Viva Ele faz Por duas vezes Ele faz uma Explanação Ele fala do livro de Enoque Fala uma coisa Que não existe Em lugar nenhum E as pessoas Levam como verdade Isso É um pastor Falando isso Repetindo as frases Do Paulo Coelho É Meu Deus É fogo Então assim Eu vou Aproveitando Esse trabalho Do Professor James Charlesworth Que foi autorizado Por ele Publicado no Brasil Esse aqui Foi publicado No Brasil Esse aqui É a terceira edição A primeira edição Foi em 92 92 Acho É Foi publicada Nos Estados Unidos Em 88 E a primeira edição Aqui no Brasil 92 É Então eu vou pegar aqui No capítulo 2 Na página 45 Ele fala assim Jesus e os Cedepígrafos Do Velho Testamento Não se costuma Falar Velho Mas é Antigo Testamento Aí ele diz o seguinte O apóstolo Paulo Referia-se Às escrituras Como Grafê Em grego A pronúncia Os professores Que me corrijam Paulo Um escravo De Jesus Cristo Chamado Para ser Um apóstolo Destacado Para as boas Novas De Deus Que ele prometeu Por antecipação Através De seus profetas Nas sagradas Escrituras Grafais Em grego E Em Romanos 1 De 1 a 2 Mateus Mateus Marcos Lucas E João Também recorreram Ao termo Grafê Para denotar Os textos Coligidos Nas escrituras Hebraicas Ou Velho Velho Testamento Eu estou seguindo O que está escrito Eu Sempre digo Antigo Testamento Os eruditos cristãos Após o primeiro século Referiram-se A outros documentos Antigos Algumas vezes Vistos como Como inspirados Ou escriturais É interessante Vou repetir isso Os eruditos cristãos Após o primeiro século Referiram-se A outros documentos Antigos Algumas vezes Vistos como Inspirados Ou escriturais Como os apócrifos Ou pseudepígrafos Esses termos Antigos Ainda estão em uso Em nossos dias Para indicar Livros religiosos Judeus Escritos Em termos gerais Entre 250 Antes da era comum E 200 Da era comum Especialmente Antes de 70 Da era comum Quando o judaísmo Foi constantemente Alterado Pelas consequências Da grande guerra Contra Roma De 66 a 70 Da era comum Foram Espetacularmente Confirmadas As especulações De que pelo menos Alguns desses documentos São judeus Palestinos E anteriores As 70 Da era comum Foram descobertos Em cavernas Que ficam Logo A oeste Do mar morto Especificamente Nas mesmas cavernas Que abrigaram Os manuscritos Do mar morto Fragmentos De primeiro enoque Jubileus E os arquétipos De alguns Dos testamentos Dos testamentos Dos doze patriarcas Estes fragmentos Estavam espalhados Entre os fragmentos De outros manuscritos Então É uma Isso é muito antigo Do professor Charles Wood Isso aqui É o Como eu fui citar As obras Autorizadas Por ele Aqui no Brasil Então Eu aproveitei Para fazer uma citação Já era para ter citado Há muitos anos Há muito tempo Já É Eu vou citar agora Uma Uma outra obra Está em inglês São esboços Esboços da vida social judaica Nos dias de Cristo Publicado por Alfred Edersheim É Pela Irdemans Uma obra antiga Publicada em 70 Foi reimpressa em 70 E depois em 72 Ela é bem antiga Aí eu peguei aqui Nas páginas 67 e 68 Peguei um bonde andando Ele fala assim O título O filho do homem Era familiar Para aqueles que tinham tirado Suas ideias do Messias Das páginas Bem conhecidas de Daniel A literatura apocalíptica Popular Daquele período Especialmente o chamado Livro de Enoque Não apenas manteve Essa designação Na memória popular Mas ampliou O julgamento Que ele Executaria Sobre os reis E nações E gentios Vou repetir isso aqui A literatura apocalíptica Popular Daquele período De Daniel Especialmente o chamado Livro de Enoque Não apenas Manteve Essa designação Na memória popular Mas ampliou O julgamento Que ele Executaria Sobre os reis E nações Gentias Aqui tem Uma Uma nota Ele fala assim E esse É um título É um trecho Do livro de Enoque E esse filho do homem Que viste Falando para Enoque Esse aqui é trecho Do livro de Enoque E esse filho do homem Que viste Levantará Os reis E os poderosos De suas camas E os poderosos De seus tronos E soltará As rédeas Dos poderosos E quebrará Em pedaços Os dentes Dos pecadores E ele expulsará Os reis De seus tronos E de seus impérios Se eles não O exaltarem Nem o louvarem Nem reconhecerem Com gratidão De onde o reino Lhes foi confiado De onde De onde o reino Lhes foi confiado E ele expulsará A face Dos poderosos E a vergonha Tomará conta Deles A escuridão Será a sua morada E os vermes Por sua cama E eles não terão Esperança De se levantar De suas camas Porque não Exaltam O Senhor Dos espíritos E eles serão Expulsos Das casas Da congregação E dos fiéis Primeiro Enoque É Aqui é 46 Versículos 4 5, 6 e 8 Isso aqui é um trechinho Interessante Tem essa edição Aqui Publicada por Cláudio Moreschini E Enrico Enrico Norelli Manual de literatura Cristã Antiga Grega e Latina Publicada pela Editora Santuário Aqui no capítulo 27 Desenvolvimentos Da literatura Apócrifa Eu vou ler esse trecho Aqui inteiro Porque Se não ficar Meio Incompreensível O desenvolvimento Da literatura Apócrifa Nos séculos 4 A 6 Ocorre Em uma situação Diferente Daquela Na qual Surgiram Os escritos Dos séculos 2 e 3 Que posteriormente Entraram Na categoria Apócrifos Do Novo Testamento E que aqui Já foram tratados Não em uma Sessão A parte Mas junto A escritos De gênero Afim A grande mudança Ocorrida Nesse ínterim É a constituição De um cano De escrituras Cristãs Inicialmente A Bíblia Dos cristãos Não diferia Da Bíblia Dos judeus Ou seja Do conjunto De escritos Que os cristãos Denominaram Antigo Testamento E que não Constituía Ainda Um cano Fechado Particularmente No tempo De Jesus E dos apóstolos Eram considerados Como livros Divinamente Inspirados Os cinco livros Da Torá De Moisés E os escritos Definidos Como dos profetas E que compreendiam Não apenas Isaías Jeremias Ezequiel Mas não Daniel E os doze Profetas menores Mas também Os livros históricos Ou seja Josué Juízes Primeiro Segundo Samuel Primeiro Segundo Reis Junto A estes Circulavam Aqui é interessante Junto A estes Circulavam Outros Livros Cuja Inspiração Divina Era Aceita Ou não Segundo Os diversos Ambientes Em que eram Lidos Tratavam-se De Reescrituras Ou de Continuações De narrativas Históricas Como os dois livros Das crônicas E as formas diversas De Esdras E Neemias De poesia religiosa No caso Salmos Político Religiosa Religiosa Salmos De Salomão E profana Cânticos Dos cânticos De romances Inspirados Por problemas De teologia E de vida Ruth Esther João José E Azenet De revelação Aqui Enoch Daniel Jubileus De meditações Correlet De coletâneas De máximas De sabedoria Sirácida Provérbios Sabedoria Arricar As sentenças De fossiclis Fossiclis Então vocês viram Além daqueles livros Eram também Esses livros Eram tidos Como inspirados Conforme a sua Era assim A cuja inspiração divina Era aceita Ou não Segundo os diversos Ambientes Em que eram lidos Olha que interessante É Literatura extensa Mas vale a pena Manual de literatura Cristã Antiga Grega E latina Claudio Moreschini Enrico Conorelli E só pra Isso aqui Eu li É Deixa muito A gente nervosa Mas eu vou ler outra vez A Bíblia na igreja antiga Sua criação Uso E interpretação De Justo L. Gonzales Publicada pela CPAD Casa Publicadora Das Assembleias de Deus Aqui na página 23 Vou pegar aqui Num trecho Mais No meio Aqui Aqui está falando A designação A igreja católica Protestante Com os livros Ele fala assim A respeito dos nomes Dos próprios livros Do Antigo Testamento Há também Algumas diferenças Entre alguns Dos que são dados Nas Bíblias Protestantes E alguns Dos que aparecem Nas Bíblias Católicas As principais Diferenças Apresentam-se Em dois livros Históricos Aqueles que os Protestantes Chamam de Os dois livros De Samuel E os dois livros De Reis A Bíblia Tradicional A Bíblia Católica Tradicional Denomina-os Como os quatro Livros de Reis O que Os que os Protestantes Chamam de Os dois livros De Crônicas Nas Bíblias Católicas Mais Antigas São os chamados De dois livros De Paraliponemos Paralipomenos Palavra que significa Outras coisas Ou restante Os livros De Ezra E Neemias E Neemias Nas Bíblias Católicas São frequentemente Os dois livros De Ezra Agora vem A parte Mais Chocante Essa história Complexa Não somente Explica A diversidade E as diferenças Entre o Cânon Alexandrino Que coincide Com o Católico Romano E o Jerosolimitano Que coincide Com o Protestante Mas também Nos ajuda A entender Como pode A epístola De Judas No Novo Testamento Citar Como Escritura O livro De Enoque Que nenhuma Das versões Modernas Seja judaicas Católicas Ou protestantes Considera Canônico Judas Versículos 14 e 15 Olha que interessante Isso aqui é chocante Para muitos É Vou ler um trechinho Aqui também Salmos Eu vou ler aqui Nesse livro Publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira O texto Do Antigo Testamento Edição Reformulada Da introdução A Bíblia Hebraica De Ernst Ernst Wurterwein Publicado por Alexander Achilles Fischer Vocês tem Muito reflexo Na página No capítulo 5 Página 93 Falando da Septuaginta Eu vou ler aqui A página Para finalizar A septuaginta Ou de forma Abreviada LXX Né Em Algarismos Romanos LXX Ou G Né É o termo Que em geral Se usa Para designar A Bíblia Grega Em termos De história Do cânone Refere-se A ordem E ao número De textos sagrados Em língua grega Que os cristãos Antigos Aceitaram Como a sua Bíblia Em termos De história Do texto Refere-se A tradução Grega Do Antigo Testamento Ainda que sejam Temas relacionados É preciso entender Que essas duas Coisas Que são duas Coisas diferentes Cânone Além dos livros Que estão na Bíblia Hebraica A septuaginta Contém outros livros Em língua grega Não sabemos Se por trás dela Havia uma coleção Genuinamente judaica De livros bíblicos Em língua grega Usada na diáspora Judaica Do mundo helênico Não foi possível Comprovar a tese De que havia Tal cânone Alexandrino Isso por sua vez Impede que Se tire a conclusão De que um cânone Cristão Teria sido formado Em resposta a isso Como uma espécie De rejeição Da septuaginta Judaica Ao contrário A formação Do cânone Da Bíblia Grega É um processo Complexo Que fica mais Claro Em visão Retrospectiva A partir da carta Pascal de Atanásio Datada de 367 Depois de Cristo Para o cânone Hebraico Atanásio Toma como Ponto de partida O número Mágico De 22 livros Que correspondem A 22 letras Do alfabeto Hebraico Deve me entender Para o cânone Hebraico Atanásio Toma como Ponto de partida O número De 22 livros Ao livro De Daniel Além disso Acrescenta A coleção Os livros De sabedoria De Salomão Seráque Esther Judite E Tobias Na verdade Esses ele não Considera canônicos Mas recomenda Expressamente Como úteis Para o ensino Não menciona Os quatro livros De Macabeus Que também Não fazem parte Do códex Vaticanos Por fim Ele exclui Do cânone Outros livros Que com certeza Olha essa aqui Que com certeza Faziam parte De várias coletâneas Cristãs Em especial O Apocalipse De Enoque Então vou repetir Por fim Ele exclui Do cânone Outros livros Que com certeza Faziam parte De várias Coletâneas Cristãs Em especial O Apocalipse De Enoque Então O texto Do Antigo Testamento Muito bom Esse trabalho Tem do Novo Testamento Também Eu Esqueci De pegar Assim Eu consegui Uma bíblia Que é Uma raridade Uma bíblia Da tradução Da CNBB É uma edição Comemorativa Eu não sei Como é que foi Parar isso Na Como é que foi Cai na minha mão Mas eu consegui Ela Ela publicada Pela CNBB Ela fazia parte Do arquivo Editorial Da Paulus Tem até um carimbo Aqui E ela foi Editada Em Uma co-edição Da Editora Ave Maria Editora Vozes Salesiana Paulus Editora Santuário Paulinas Edições Loiola Aqui Aqui embaixo Todos Os Símbolos Das editoras Aqui fala assim Edição Comemorativa Dos 500 anos De evangelização Evangelização Do Brasil E dos 50 anos Da conferência Episcopal E aqui na Interessante Que aqui no Gênesis Aquela Citação de Gênesis 6 Que é tão Discutida Até esqueci De ver o ano Aqui 2001 Essa publicação 2001 Gênesis Capítulo 6 Versículo 1 Quando Os seres humanos Começaram a Procurar-se Sobre o solo Da terra E tiveram Filhas Os Filhos de Deus Viram que As filhas Dos humanos Eram bonitas E estas E escolheram As que Lhes Agradassem Como Mulheres Para si Então Assim Aqui Torna Claro O Contraste Entre Filhos De Deus E filhas Dos seres Humanos Para não Restar Dúvida É o que está No texto Hebraico Se alguém Achar Que não É Por favor Entre em Contato E me Mostre Que no Hebraico Não esteja Dessa Maneira Então É Então Eu Torno A Fazer A Propaganda Do Canal De Isaías Eu Acho que Já é Meia Noite Não sei Que horas São Agora Mas No Caso Hoje Sexta Feira Dia Trinta De Agosto Às Vinte Horas No Canal Não sei Para que Está Canal Isaías Navi Círculo Da Terra Judas Citou O Livro De Noque Uma Pergunta Eu Garanto Que vai Ser Um Bom Trabalho Ele É Uma Pessoa Muito Dedicada Então É Isso É Pessoal Ficamos Por Aqui Até A próxima É Pretendo Fazer Logo Mais Um Vídeo Sobre A Palavra Apostasia É Significando Partida Retirada Da Igreja Da Terra Antes Da Grande Tribulação Vai Ser O Décimo Sexto Vídeo É Aqui Atrás Ainda Falta Tudo isso Para Mostrar Eu Estou Há Muitos Anos Eu Vim Preparando Essa Esse Arsenal E Fico Pesquisando Pesquisando É Muita Coisa Para Citar Eu Tenho Por Volta Fora Impressos Que São Já São Centenas Aqui São A Última Conta Que Eu Fiz Já Está Beirando Trezentos Livros Entre Dicionários Léxions Léxions E Outros Documentos Então É Muita Coisa Para Se Mostrar Eu Acho Que Tem Mais Uns Trinta Vídeos Para Fazer Sobre A Palavra Apostasia Então Pessoal Então Ficamos Por Aqui Até A Próxima